...do PSD. O fato da presença do Jander aqui hoje, o PSD e o Jander é governo, eu não me lembro do Jander participar de outras coletivas. Você tem que juntar para ele, né, Leandro? Qual o senhor considera do governo? Eu considero o Jander um parlamentar qualificado, que tem uma filiação num partido que nos é, tenho com o presidente Gilberto Kassab, um relacionamento pessoal muito próximo e tenho satisfação, sim, quando o Jander, da forma dele, apoia as ações do governo. Agora, as questões de foro pessoal, depois você pergunta para o vereador. Tem que sair na verde e na Fora de São Paulo, criado como seta, só ainda para o PSD. Vamos voltar para as obras. Então, continuo com independência na Câmara, mas eu não poderia deixar de vir aqui, no momento importante, o investimento. De metade do orçamento, o prefeito está investindo, o orçamento de São Caetano é um bilhão e meio, vai ter investido metade do orçamento no desenvolvimento da cidade. Agora, eu falei com o ministro Kassab, ele terá muito prazer e o partido também com a vinda do prefeito, com o perfil do prefeito José Ulrich, o doutor José Ulrich. Vai ser um prazer enorme para o partido, vai ser um agregador para as próximas eleições, quiçá, que verão aí. Respondeu tudo. O segundo amoral, o segundo amoral, muito falado.